O Tribunal de Justiça condenou por injúria racial um profissional autônomo que ofendeu uma estudante por causa da cor de sua pele. Entenda qual a diferença entre a injúria racial e o crime de racismo na entrevista de Silvana Monteiro. Injúria racial e crime de racismo possuem denominações parecidas. No entanto, os conceitos jurídicos são diferentes. A injúria racial está prevista no Código Penal Brasileiro e o crime de racismo na Lei nº 7.716, de 1989. Para falar sobre o assunto, eu converso com o desembargador Paulo Calmon, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Desembargador, o que caracteriza a injúria racial? Silvana, a injúria racial, o que caracteriza mesmo é o fato de se dirigir a uma pessoa. Via de regra, a injúria racial é uma ofensa que se faz a uma pessoa, utilizando-se nessa ofensa de elementos ligados à raça, à cor, às vezes à religião. É muito próximo do que a gente fala do bullying hoje. A injúria racial é uma forma de ofender alguma determinada pessoa, está lá no Código Penal. É uma ofensa que se dirige a alguém. E o crime de racismo? Então, já o crime de racismo já é um desdobramento da própria Constituição Federal. O nosso constituinte, em 1988, falou que nós todos somos iguais. Nós temos uma sociedade igual, igualitária, não há diferença entre as pessoas. Então, ele não quis, não quer e não admite tratamentos diferenciados a determinadas coletividades. No crime de racismo, a ideia do racismo é a ideia do preconceito contra toda uma coletividade. É um crime grave, é um crime imprescritível, é um crime insuscetível de fiança e que atinge toda uma categoria, toda uma coletividade. Se a gente for pensar bem, por trás do que se diz aí do preconceito e do racismo, estão os grandes problemas do mundo. Os terrorismos, os atentados estão em cima disso aí. E aqui no Brasil, o nosso legislador não quer admitir de jeito nenhum, fazendo disso uma figura de extrema gravidade, a prática do racismo. Sim. A pena, nos dois casos, ela é semelhante? Pois então, como na injúria racial, se ofende uma pessoa por algumas características dessa pessoa, a pena é uma pena menor, é uma pena própria de crimes de ofensa, de crimes contra a honra. Já no crime de racismo, se atinge a toda uma coletividade, então são penas altas e graves e é um crime que nunca prescreve, é um crime que não é suscetível sequer de fiança. Sim. Como é, como se deve proceder para fazer uma denúncia e é preciso recolher provas? A denúncia deve ser feita para os órgãos de repressão, a polícia, a polícia militar, a polícia civil. E quanto mais elementos a pessoa tiver, testemunhas, hoje em dia nós temos facilidade de gravar muitas coisas, nós temos os celulares que gravam muitas coisas. Todos esses elementos podem ser levados como elementos de prova para caracterização, seja do racismo, seja de um crime de injúria racial. Mas o importante para a pessoa é fazer a denúncia. O importante é denunciar, isso aí é obrigação dos órgãos de repressão. Polícia, Ministério Público, angariar as provas, a pessoa tem que ir lá buscar os direitos dela. Polícia, Ministério Público, angariar as provas, a pessoa tem que ir lá buscar os direitos dela. Polícia, Ministério Público, angariar as provas, a pessoa tem que ir lá buscar os direitos dela.